Sonho com dentes. Quem nunca sonhou que estava com os dentes moles e acordou com aquela sensação esquisita na boca, hein? Pois vem cá, coleguinha, que eu vou te contar o que significa sonhar com dentes. Bem, sonhar com dente pode indicar mudanças e uma sensação de insegurança em sua vida, seja no amor, trabalho, família e setor financeiro. Eis alguns significados e nenhum deles envolve um dentista. Ainda bem, né? Se você sonhou que perdeu os dentes, significa que suas finanças vão passar por uns perrenguinhos e até perrengões, hein? Agora, se o dente estiver podre, quer dizer que é hora de rever as suas prioridades. E se sonhou com aqueles dentões fortes e bonitões, é sinal de prosperidade. Ah, para o homem, perder dente pode indicar fraqueza sexual. Deus me livre! Para a mulher, frustração amorosa. Palpites para apostar? Temos! Os números são 4, 13, 22, 45, 48 e 56. E o bicho da sorte é viado.